Opa, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Bom, é o seguinte, o tier list é de chefes aqui no canal, mais um vídeo de tier list, né, de chefes agora Eu já tinha feito um vídeo de tier list, né, já tem um tempo que eu gravei, que tá no canal Só que eu tô gravando de novo, porque eu chamei um amigo pra gravar comigo dessa vez E aí, eu acho que dá uma dinâmica melhor no vídeo, né, fica bem mais legal, assim, ter uma opinião diferente Legal e é, né, porque nem todo mundo vai concordar com a tier list, né, porque, óbvio, opiniões, né, de chefes, então não tem o que discutir Mas é isso, né, então vai ter algumas coisas que foi meio incoerente, né, que nós falamos no vídeo Até porque nós fizemos isso aqui do nada, tá, a gente não preparou nada, tipo, foi bem do nada que nós gravamos mesmo Então a gente tá meio que com sono também, né, que a gente gravou tarde e, né E como o vídeo tem uma hora de duração, eu cortei algumas partes, né, alguns chefes que a gente falou Então vai aparecer alguns chefes aí no ranking do nada, tá, a gente vai aparecer, vai brotar Então é isso, espero que curtem o vídeo e, é, deixa o like porque deu um trabalhinho de fazer É, uma hora, né, pô, então like, like, like Ah, mas eu vou colocar um nome aqui, será que fica legal? Como assim um nome? Aqui, tipo, os rank de letra, assim, tipo, esse é, bota, sei lá, tipo, aqui o melhor, assim, o... Acho melhor colocar, tipo, um nome pra cada negócio aqui, né, tipo, no D O primeiro cê bota Xbox, desculpa Até o verde aqui tem, botar, tipo, Xbox mil grau Aí bota azulzinha, tá, aí é perfeito Xbox mil grau do multiverso sonista Ah, sei lá mesmo, pode botar se tá genérico, sei lá, genérico, sei lá É, eu acho que não tem boss ruim, ruim, ruim Eu acho que tem os genéricos mesmo Ah, o C cê pode botar gostável, o que cê acha? É, pode ser, vamos colocar aqui, né Massa, o que cê acha massa? Bacana? Maneirinho, né, maneirinho Foda que eu ia ficar zoando Mineirinho, né É um mineirinho, né Pica, né, sei lá Pikachu, né, ó, não, ficou bom, ficou bom Pica, fica bom Ah, bota, ah, bota pica logo, velho É isso daí, cê quer botar quase perfeito ou perfeito? Tem um boss perfeito, se for pra analisar assim É que assim, eu não acho os bosses do Hollow Knight nativo Não acho bosses, nossa, nível, um boss de Dark Souls, entendeu? É, então, eu também não acho, tipo, perfeito assim A gente tem que explicar isso, se a gente fizer isso, entendeu? Porque vai ter uma galera que leva a mal Se tem uma galera que enche o teu saco só porque cê falou que é skin da Xara brasileira Hum, duvido que tirem do cão, cê falou Nossa, esse cara não gosta de... Xara não, hein, Xara não, Kera que fala Não, Kera, não, cê falou errado, cê falou Xara, é Kera que pronuncia, tá? É Kera? Não pode falar mal não, velho Pior que se eu falar errado é capaz dos caras E esse lixo, mano? Esse lixo que nem jogou, cadê a GamerTag aí, cadê a ID com o currículo gamer aí GamerTag eu não jogo, mano Eu sou apenas o jornalista que joga no Easy Ah, bota perfeito, velho Diante dos que tem aqui É nesse contexto aqui, nesse contexto, bora Ah, então, o Zot, o Zot é um boss, velho Quando é que nós enfrenta ele? Foi no... é só no Coriseu, né? É, essa versão é no próprio Coriseu mesmo que você enfrenta no final Esse do Zot é bem merda, é um genérico Por mais que, tipo assim, o impacto que você tem de encontrar ele seja muito massa Mas, né, não é marcante Cara, eu acho que ele não é genérico Porque antes de a gente enfrentar ele no Coriseu Tem aquele diálogo dele Que ele meio que fica se achando, tá ligado? Porque ele é um fanfarro, né? Ele fica falando que ele é o foda e tal Só que quando a gente vai enfrentar ele, ele é um merda, basicamente Só que, tipo, o impacto de você enfrentar ele no Coriseu A primeira impressão, você, tipo, fica porra Agora, finalmente, vamos ver, né? O que que ele é capaz E ele não faz nada Tipo, é meio que uma surpresa, assim Então, eu acho que ele entra no gostável, assim Só por causa desse, desse mistério em volta dele, né? Antes de enfrentar ele no Coriseu Que aí depois, a gente vê que ele não é de nada Sei lá, pra mim é gostável Tá, dá pra botar no gostável, então Gostável Porque o impacto é maneiro Então pode ser gostável Putz, aí os caras cagaram nessa foto aqui Que isso aqui? A Hornet Preto Tá, essa aqui, vamos fingir que é a primeira, lá, tá? A versão fraquinha, né? Essa aqui é a versão bufada, lá, no negócio Tá, essa aqui, eu acho massa, né? Porque ela não é o primeiro boss, né? Do jogo A gente enfrenta lá o... Esse carinha aqui, que eu esqueci o nome Eu acho massa Porque o personagem é muito bom, tá? Que é a Hornet Eu acho o design dela muito legal E a gente encontra ela no Caminho Verde, né? A gente vai seguindo ela Até a gente encontrar ela naquela arenazinha, lá Que a gente pega o upgrade Do Dash A luta em si eu não acho grande coisa Mas só pela personagem vai no massa pra mim É que assim, tipo assim É, o lugar que você encontra, né? Você tá no início Você não tem muito conhecimento do jogo Você nem sabe quem é Entende? É aquela coisa O impacto de você ver assim E a batalha é bem legal Então eu acho que dá pra botar no massa Eu botaria no massa Eu amo de massa Por todo o contexto Tá, esse aqui é o... Eu acho que é o Parente Perdido, né? Que é a versão... É a versão bufada, né? Que tá o Fantasimia aqui Tá, o Parente Perdido A gente encontra ele lá no... No abismo... No abismo não No bacinho antigo, né? Lá na... Pra pegar o Double Jump Cara, a luta dele Eu acho... Eu acho pica, velho Porque... Tipo, ele tem praticamente a mesma skill Que o nosso personagem, né? Tem aquele pulo pra baixo Ele dá o dashzão com o ferrão carregado Só que infectado E é bem complicadinho Matar ele se for fraco Tem como você conterar ele Com o amuleto do... Ah, é verdade Que sai aquele fedor, né? Não, mas tipo... Só pra você ter noção Logo depois de você matar ele Você já pega o Double Jump Ou seja... Mano... Você sai ali feliz, tá ligado? Então... Eu acho que eu colocaria no massa também Porque a batalha é legal Olha o cenário bonitinho Eu botaria no massa Será que não cai no pica, não? Não cai na pica? Não... E aí? É... Pode ser no massa então, né? Depois se lá a gente sobe O massa alto? Vamos deixar aqui no massa Porque eu acho que pica é muito alta Né, né? Pô, é... Muito alta pra ele Eu acho que ele não é Eu acho que é muito alta, velho E... Agora temos aqui o... É a versão de 3? As duas, né? Já que só tem uma versão aqui, né? Mas dá pra... Tá, vamos considerar a de 3, então Assim, eu acho perfeito Só que... O foda é que a versão... É a versão mais forte Que vem as 3 É só no... No Salão dos Deuses Que aí eu já acho um problema Pouco zoado Que eu acho que, sei lá Acho que deveria até estar no jogo normal A versão de 3, né? Porque, porra... O boss é muito foda Eu acho muito um dos melhores boss Só que... Pela gente enfrenta ela no começo Ela não é tão forte assim, né? Ela é meio que o... A luta é boa Porque a gente tá fraco E meio que dá aquela balanceada, né? Só que pra mim é perfeito o boss A única coisa que peca pra mim nesse boss É que a melhor forma dela, né? Que é quando ela vem as 3 de uma vez É no panteão E aí meio que dá uma decaída pra mim assim, né? Tipo, minha opinião Mas pra mim é perfeito esse boss Acho assim... É meio complicado de analisar esse boss em si Porque, ó... Tem o Shell aqui, né? O Shell Seria muito mais legal enfrentar ele no jogo base Sabe? Mesmo assim, eu acho que ele é um boss muito da hora É muito criativo, velho Só que nesse caso... Ó, tem duas questões aqui A segunda... Quando você encontra ela com as duas só É da hora pelo impacto Pela lore ali, da tribo e tal É legal pra caramba E a música também é impressionante Ó, música... Não tem nem o que falar, né? A gente tá esquecendo das músicas também, né? Então... E... É uma batalha que assim... No começo você vai apanhar Você apanha um pouquinho Até pegar o ritmo Mas cara, quando você pega o ritmo Fica tão prazeroso jogar Que pra mim é entrando perfeito Só pela batalha Por mais que ninguém aqui no salão Dos deuses É um bagulho meio paia A própria... É... Eu colocaria no perfeito Só pela batalha Porque... Eu também concordo Concordo Vou cair no perfeito Tá Agora esse aqui é o... O Tyrant, né? O Tirando 10 Almas Tem um jogo base Eu acho... Tipo, a comunidade Antes de vir as DLC, né? Do... Do Grimm Do Salão dos Deuses Falava que esse boss Era o boss mais difícil do jogo Não sei se eu concordo Mas tipo... O boss fight dele A primeira versão dele Eu acho muito foda Quando você entra lá No cenário Tipo... Principalmente cenário Que é muito foda Que tá chovendo assim Ele aparece lá no fundo Tipo, vindo devagarzinho Aí ele aparece do nada Eu não sei se ele chega a ser perfeito Porque ele tem essas duas versões dele, né? Com ferrão e tal Eu sei que tem o contexto, né? De você usar o ferrão Só que, particularmente Eu não gosto muito desse chefe, né? Porque, sei lá Eu acho meio chato lutar contra ele Mas só pela apresentação Eu acho muito bom Muito pica Ó, sobre ele em si É aquela coisa É muito da hora A animação dele entrando ali É muito massa A batalha eu não acho difícil É muito fácil Mas vai de cada um, né? É, a primeira batalha eu acho bem fácil Tipo, a segunda... A segunda batalha é um pouquinho mais complicado E eu acho que a segunda é melhor Só que tem aquela coisa A primeira fase dele É o impacto, pô Do nada você tá chegando ali E vem um bicho Tipo, não tem isso no jogo Não tem um bicho chegando do nada Aumentando, assim Isso é muito irado, cara Eu botaria ele no pica Não só porque ele tem uma boss fight Porque se fosse pela boss fight Eu botava no máximo No máximo Só que a apresentação dele é tão irada Até a música dele Eu lembro da música dele Assim, bem de relance Mas é muito boa Sim, é muito boa Eu botaria ele no pica Mas pelo impacto, cara Vamos de pica, então, né? Primeira pica, né? Picachor É um picachor Que merece, merece Acho que ninguém vai se acordar Tá, agora Esse noce aqui, né? Que é o noce da Hunch A gente só encontra no Salão dos Deuses, né? Que é a DLC Não tinha no jogo base Quando lançou o jogo Não tinha Não sei se você bota no genérico Ou no Gustavo Eu acho que no massa Não fica É porque tem um impacto Só que é lá no Salão dos Deuses, né? Eu não sei qual o panteão Que a gente enfrenta Esse boss aqui Eu acho que era o terceiro Esse pá É, sim No terceiro, eu acho Pra mim ele fica entre esses dois É que o genérico eu gostava Sabe? Assim, na minha opinião Eu acho que botar no genérico É um pouquinho demais Porque pelo menos o design É muito da hora Que é o Hornet e tal E a boss fight é diferente Por mais que seja meio chato Então eu acho que botar no genérico É meio forte, tá ligado? Porque ele não é ruim, ruim, ruim Ele só não é muito bom, entendeu? Então eu botaria só no Gustavo mesmo Ah, e detalhe Tem o contexto do bicho, né? Que ele te atrai, né? Ele cria uma trapzinha, né? Se for levar em consideração O Nostk normal Ele invade o corpo de um receptáculo Como é que ele invadiu o da Hornet Então esse detalhe eu acho legal Então tem também isso É que no Salão dos Deuses Não tem muito esse contexto Mas serve Eu não gostava Não gostava Não dá pra gostar Literalmente Ó, tem duas versões desse aqui, ó Isso que é foda, velho Não, vamos considerar A versão mais Que é a versão definitiva, né? É, então Só que esses dois Ele não é do Tipo, igual Esse aqui, tá ligado? Que você enfrenta com o ferrão É meio que a segunda parte dele Então acho que Meio que ele vai entrar no mesmo É, vai entrar no mesmo Acho ele massa Porque Ele fica, olha, no No Crystal Peak, né? Eu levei um susto Calma, calma Cara, você tá muito em choque Eu vou botar no gostável aqui Deixa esse aqui de fora Tá, esse aqui É aquela versão desse aqui, tá? O Falso Cavaleiro Que é a versão mais forte dele Sei lá, genérico Ou, não sei Eu não gosto Eu não consigo gostar desse boss aqui Sinceramente É um dos bosses mais fortes do jogo Só que eu não consigo gostar dele Porque Ele é basicamente O primeiro boss do jogo Só que bufado Não tem nada demais E ele é zoado No Panteão, lá No quinto Panteão Que eu já morri várias vezes pra ele Então Sei lá, eu acho genérico Porque Tipo, a primeira luta dele Eu acho boa Eu acho, tipo Lá, pica Ou massa Porque O cenário aqui dá pra você fugir Da luta, né? Que você tem como quebrar a parede Lá e você foge É, é o único boss Que dá pra fazer isso, né? Eu acho que aqui É, acho que é o único Só que Esse aqui dá pra colocar em Só no genérico Porque Basicamente Esse boss aqui Que eu acho bem melhor Que ele Apesar dele ser mais fraco Só que Bufado É bem zoado Ele é mais rápido E ele é mais forte Então Sei lá Eu botaria no genérico Aí eu não sei Olha Eu Eu gosto da batalha É legalzinho até Só que Realmente Não tem muito Grande coisa Não tem tipo Um negócio de falar Meu Deus Que incrível Então Eu botaria no máximo Ali no gostável Vai Porque É um buff legal Até Mas Não é nada demais Pra mim Pô, não vai no genérico Não, não tem nenhum no genérico Se você quiser colocar Pra mim tudo bem Eu acho que Bora Abra no genérico Cara Esse aqui não tem muito o que falar Ele faz basicamente o que? Ele só pula E taca os negócios pra cima É Eu acho genérico Então Esse aqui eu acho genérico Porque não tem nenhum impacto Ele é tipo um boss Com o perfil De um mob normal do jogo Eu acho ele bem fraco Que ele vira um mob normal Então Nesse aqui eu não tenho muito Uma discussão Pô Agora esse aqui Né Esse aqui é contando os dois Né Os dois irmãs Que tem esse E tem o pintor Ele é um boss Que a gente só encontra Lá no São dos Deuses Que isso aí já meio que Já dá uma caída Já dá uma pesada Pra ele não ficar Usando aqui acima Só que a luta Eu acho muito boa Vé Porque Ele é um personagem Lá do jogo Ele é um NPC Que nós pegamos a habilidade Com ele E meio que Faltou Quando eu tava jogando o jogo Pela primeira vez Eu meio que Senti falta De falar Lutar com ele Pra aprender A habilidade dele Meio que não aconteceu Tem só aquela ceninha lá Aquela cutscene Então pra mim Ele fica entre o pica E o massa Eu acho que mais pro massa Porque Cara realmente Eu acho que faltou Você pode lutar Você pode lutar com ele No jogo normal No jogo base Em vez de ter Só aquela cutscene Você pagar um dinheiro Pra ele E aí tem a cutscene Você aprendendo lá O golpe dele Só que Cara Faltou né Uma lutinha lá Tanto é que faltou Que tem a luta No panteão Você consegue lutar Com ele no panteão Tem os padrões de ataque Que tal Mas não sei Pica Não tem isso no jogo Cara Pra mim Ele entrava no pica Se ele estivesse no jogo mesmo Tipo sei lá Pra algum motivo Imagina assim Você fizesse uma quest Aí os dois irmãos Te enfrentassem E você ganhassem Uma habilidade única Mano Imagina que Incrível Eu acho que se fosse assim Talvez ele entrasse Até no perfeito Mas como tá no salão dos deuses A batalha é meio fácil Romar do pouco Pelo menos pra mim Mas eu acho que vale a pena Assim cara É legalzinho É legal quando você derruba um Aí vem o outro Aí eles gritam Queijo Eles falam queijo Então Eu boto no massa Boto no massa Bom Agora temos aqui O defensor do esterro Que pra mim Já sendo breve Pra mim É um dos melhores personagens Do jogo Um dos melhores chefes A gente encontra ele na hidrovia real Na hidrovia Bom Eu colocaria ele no pica Porque pra mim Ele é um dos personagens Mais carismáticos do jogo Principal Mais carismáticos Porque tem aquele lance Da Naisma A Lorde Ele é bem legal Pô É muito Muito bom Muito bom A Lorde Tem também a trilha sonora Que eu acho bem interessante Pô Muito E a luta em si Ele cara Tipo Ele tá defendendo a Isma Que na teoria Seria meio que Uma namorada E professora dele Isso é muito bonito Sabe Ele foi um dos cinco Cavaleiros reais Que lutou na frente Pelo rei pálido Tem um peso Tem um peso Tem um peso muito grande Tem um peso muito grande Ele é um peso Ele não foi o único Pelo que eu sei Depende Porque o cavaleiro Sabe ali O primeiro boss do jogo Ele tá usando A armadura do cavaleiro Só que Ninguém sabe Se o cavaleiro Realmente morreu Entendeu Então Não sei se ele é O único vivo Mas cara O peso da lore dele No jogo É muito grande E como se diz Ele é muito carismático Então Por mais que eu não goste Tanto assim Da batalha Eu botaria só Pela lore ali No pica Sem sombra de dúvida Ele entraria no perfeito Pra mim Se a batalha fosse Um pouquinho melhor Que ele não é tão forte Sei lá Quando você chega Pra lutar com ele Você consegue ouvir De longe Ele é muito poderoso Você tá subindo os canas Você ouve os barulhos É muito irado isso Bom Agora tem aqui Acho que é o Ancião U Eu não lembro Onde ele fica Eu acho que ele fica no Ele fica no Lovadeus Cidade dos Lovadeus No Hermos Cara A luta dele Eu acho Não sei Pra mim é gostável Genérico Porque não tem nada demais Esse boss Que sinceramente Eu colocaria um genérico Porque eu acho Cara Tá bossado Não tem nada Literalmente nada Então Tipo Eu sou um boss Exato Parece que eles pegassem Vamos fazer um boss Eu botar aqui Eles Faz aí Em 10 minutos Fizeram esse boss Tipo Eu acho que ele tá Quase no mesmo nível Que o Gorby Mas pelo menos O Gorby Ainda você tem que fazer Alguma coisa Entende Então eu acho que ele é pior Que até o próprio Gorby Por mais que eu acho horrível O Gorby Então eu botaria um de genérico Então é um de genérico Então é um de genérico Como é que é Bom agora temos aqui O falso cavadeiro É o primeiro boss Do jogo Cara eu acho massa Pelo contexto De que você pode fugir Da arena E é o primeiro boss Do jogo E apesar de que a luta Ser bem fácil Sei lá Eu coloco ele no massa Assim Mais que isso Eu não sei Eu também colocaria Com toda certeza É aquela coisa O primeiro boss Você não espera Um negócio extraordinário Eu acho que é meio injusto Esperar muito Do primeiro boss Sabe Então Ele faz o seu papel Tá ligado Ele É divertido Ele ensina as mecânicas Do jogo Base E você pode fugir Se você lá Você ficar com medo Não sei Então Agora esse aqui Só pelo desenho Já dá pra ver Que é um O boss De tristeza Já bota no genérico Acho que Não precisa explicar Não vai no gostável Não Falar Tem alguma coisa Tem alguém Que botaria ele No gostável Tem alguém Não tem um palavra Pra explicar Esse boss Aqui É um cú Que solta Larva Pô Criativa Você já viu Isso aí Em algum jogo Eu não vou falar No lugar que eu vi Deixa quieto Caralho É um genérico Não tem nada demais Não tem Tem nem o que falar Bom Agora Esse aqui Qual que é É o Galil É o Galil Agora esse aqui É aquela Formiguinha Com a montaria No colisão Ah do Sênic Do Sênic Você gosta Esse boss Ah esse boss Que eu amo Cara Esse aqui É um boss Do coliseu Que só por isso Eu já acho legal Ter um boss Do coliseu O terceiro coliseu Eu acho Eu lembro E cara Pessoalmente Eu não acho A luta Dessa boss Muito legal Não Se eu não Bem sincero Eu não acho Tão legal Mas Eu colocaria ele No pica Só pelo contexto Do coliseu A direita daquela treta De enfrentar vários inimigos E chegar no final Tem um boss Apesar de que a luta Ser bem decepcionante Na minha opinião O único ponto positivo Assim né Na minha opinião Sobre esse boss É que tem a montaria Tem a montaria E a formiguinha em cima E tem um detalhe Se você for com a montaria Primeiro né Se você matar a montaria Primeiro A formiguinha morre junto Ela desiste de lutar Isso eu acho legal Só que não tem muita coisa Assim Pra falar não Pra mim é pica Ou massa Eu não sei Eu acho que pica É muito alto Pra ela Porque O que você falou aí Ah É da hora Você matar a montaria Ela ficar triste Não querer tritar mais Ela tá ali no panteão Só que cara Quando você chega No final de um panteão Principalmente o do terceiro Que é o mais difícil Demorado e tal Aí tu vê Esse boss E fala Caraca Tem dois caras Eu tenho que matar Esses dois caras Só que eles não fazem Muita coisa E eles são muito fáceis Tipo Não tem muito desafio Entendeu E tipo Você fica Pô Eu matei um monte de bicho Difícil Pra chegar aqui E enfrentar esse boss Eu acho que dá uma decepcionada Não que seja ruim O boss é até bom Só que Sabe É que ele tem muito peso Ele tem Ele deveria ser muito maior Entendeu A formiguinha deveria ter Fazer mais coisa A montaria deveria fazer mais coisa Pra ser um boss digno Do colisão Entendeu Mas Eu boto ele no massa Assim Por todo Por todo o peso Que ele tem Esse é o meu máximo Ele era mais fácil Dos bosses Que tem o É você tem o Bubo e ele Então O Bubo é mais difícil É mas tem os odds É tem os odds É mas É vai pro massa Porque Realmente Só tem esse contexto Aí do Dos dois boys Da formiguinha Da montaria dele Bom O Gorb Mano O Gorb Não tem onde Qual do Gorb O Gorb É genérico Pra mim Pra mim Poupa tempo É genérico Agora O Sly Ah Que isso Eu não tô lembrando Se o Sly É só no Panteon Ou se a gente Enfrenta ele É só no Panteon A gente não enfrenta ele Naquela cabaninha dele Quando desce Não Só pega um amuleto Lá Não Esse lance do Panteon Aí já dá aquela Brochada Porque Tinha como Ele enfrentar ele Naquela cabaninha Eu acho que ficaria Bem mais Bem mais legal Só que Pra mim A Boss Fight É muito Porque ele Meio que É o O mestre Do Desses carinha Aqui Tá ligado Meio que tem isso E ele é o mais Forte Ele tem todas as habilidades Dos outros irmãos Pra mim Sei lá Ele entraria no Pica Pra mim Porque a Boss Fight É muito Muito Ele tem todas as habilidades Dos irmãos E ele dá O dobro de dano Ele é bem mais forte Também meio que tem Duas versões dele Ele dá o dobro de dano Ele não dá Não Ele dá só quando Dá o dash Isso Isso Tá certo Tá certo Aí também tem A segunda versão dele Que ele fica puto Eu acho que assim O slime Ele É novamente aquela coisa Se tivesse um jogo principal Se foi por exemplo Você enfrentasse os três irmãos Aí ele se fala Vai lá tratar com meu pai Aí vem essa batalha Ele te esperando Uma arena bonita Ele entrava no S Pra mim Perfeito Tem o que falar da batalha? Não Pra mim Tipo Do contexto Do personagem Pra mim Não tem muito o que falar Pra mim E tem a Lorde também A Lorde dele é muito irada Tem isso também Mas por não estar dentro do jogo E estar no panteão Decair um pouquinho Com certeza pica Então vamos Na pica Agora esse aqui Esse daí Esse aqui Esse aqui Ele está no jogo Ele não está só no panteão Que você já dá um Um mérito pra ele E também tem o contexto De que Eu acho que Quanto mais você tenta Lutar com ele No jogo base Ele vai ficando mais forte Eu não lembro Qual que é o contexto Pra gente enfrentar ele É porque Você faz a quest Do besourinho lá Da besourinha E depois ela Ela Depois de você fazer o coliseu Ela te troca Pelo zote Cara Se eu falar da batalha Se eu falar da batalha Assim A batalha É assim Independente que seja frustrante Ela é bem legal Ela é divertida Eu acho que ela É só injusta Quando você vai fazer O não levar dano O radiante Ele fica realmente injusto Não Isso aí é uma tarami Então meio que nem eu também Nesse medo Psicopata né A boss fight é legal O contexto Também é legal E o zote É um personagem da hora Eu gosto bastante do zote Então ele entra no pica No mínimo Ele só não entra no perfeito Porque eu acho que tem Umas coisas meio ridículas Na batalha Então Acho que fica da hora É pra mim Não foi muito isso aí não Cara esse aqui Poupa tempo né Esse aqui não tem nem o que falar Tá esse aqui Começa esse aqui O que você acha Da abelhinha Cara Ó Eu vou dar uma opinião Meio impopular aqui Eu acho a comer A melhor área do jogo Porque Eu sei que não tem muita coisa Pra você fazer lá Mas Cara É um lugar tão lindo Tão lindo E você chega na arena Aí tem aquela Rainha Linda para um caramba Que novamente Tem aquela lore Também tem aquela teoria Que ela treina A própria hornet E tá o cavaleiro de abelha Defendendo ela Que é aquela mentalidade De abelha De Sabe Bem primitiva A boss fight Pô É legal É legal Também ela meio que fica lá Pra defender a A rainha né Tem esse Sim sim Esse negócio A lore Essa coisa aí E a boss fight É da hora O visual Da arena Sem palavras O visual do boss É legal Então eu acho Que dá pra botar no pico Só que eu acho que ainda Falta pé Mas se botar Eu não reclamo É eu também acho Que dá pra colocar Porque eu acho As skills dela Dela é bem Interessante Que ela cospia As abelhinhas lá Dela que eles deixam Ela pula É bem rápido Então eu acho que As skills assim A lore O contexto ali Do cenário E tal Eu acho que dá pra colocar No pico É justo Um cavaleiro De abelha lá Defendendo a rainha Eu achei de novo Guaraná Guaraná Falando em Guaraná Não Agora é a versão Bufada Então tem que ser Membro aí Guaraná No canal O canal Perde a oportunidade Ligeiro Eita Agora temos a Horde Horde versão Da Boa do Rei Horde mais forte Cara Essa Horde aqui Dá pra discutir Pra ver se ela vai entrar No lendário ou não Porque velho É a Horde Primeiro que eu tenho isso E pô Tem todo Um contexto ali De ela estar ali Naquele lugar Tem a história e tal É um momento Muito importante Da história É quando a gente Enfrenta ela Porque a gente vai pegar A chave pra ir pro abismo Que isso aí já é uma coisa Bem Que pesa bastante Que a partir dali A história já começa A desenvolver bem mais Assim no jogo Apesar de eu achar A luta assim Não tão Tão difícil Mas é muito boa As skills dela É bem interessante Ela joga aquelas Estrelinhas lá Dá o dash Joga a agulha Nela com a cordinha Tipo é muito boa A luta dela Eu particularmente Eu gosto bastante Nessa luta Então pra mim É ficar entre perfeito E pica E aí Bom ó Eu vou mostrar um pouquinho Do meu ponto Ó Você disse tudo isso Só por esses fatos Que você falou Dá pra falar Que ela é perfeita Eu acho que Ninguém vai ficar Nossa Que moral A boss fight Maneira É divertida Eu gosto dessa mecânica De ficar botando Os espinhos Eu sofri um pouquinho Pra passar a primeira vez Então Eu acho que ela é Difícil sim Na sua primeira run Assim Sem saber nada É um pouquinho Complicada A arena A arena é muito linda Meu Deus É muito bonita E logo depois Não pode Não pode Termina Pra eu falar Então Tipo assim A arena Ela é bonita E logo depois Você matar ela Você vai Para a própria Casca do Irmi Que é do Rei pálido E ela te salva E E cara A batalha é linda De se ver E vir ela se mexendo E você se mexendo Você Em desespero Porque tem uma mina Querendo te matar E você quer matar ela E fica nesse drama Então Pra mim Ela entra no perfeito senso E tem o fato Que é a Orange E também É uma coisa No meu canal Que esse boss É o boss Que mais me pedem No comentário Tipo Diga como é que passa Você não pede a vídeo? Então Eu tive que fazer um vídeo Então Pra mim é perfeito Perfeito E esse O que você acha Desse carinha Olha a carinha dele Cara Se for falar Do panteão dos deuses Do panteão do Hollow Nash Esse cara é insuportável Esse cara é insuportável Pra mim O peso dele Só tem no panteão Só digo isso O peso desse personagem Não do personagem Mas da boss fight Do contexto Que eu tenho Com ele É só no panteão Porque No jogo básico Você encontra ele Mata Você esqueceu do boss Chega no panteão Você vai É literalmente O Obito falando Eu não sinto mais dor Eu não sinto mais Então Pô Esse boss É uma desgraça Eu não sinto Esse boss Eu acho que por isso Por ele ser muito marcante Ele merece estar no pica Porque o visual é legal A lore dele Ele é uma mariposa Que nem as que Exaltavam a radiância Então eu acho que Ele ter marcado muito Ter sido aquele Sabe aquele cara Que você odeia Mas ao mesmo tempo Você ama É tipo Você amar um jogo Souza Você odeia e ama Então eu acho que Por isso Vale a pena É que a boss fight Só se torna Tipo difícil Por causa que não tem O chão Na boss fight Exato 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 Porque no jogo básico No mundo normal Lá No panteão Tem o chão E é bem fácil De lutar contra ele Porque basicamente Ele só fica com o escudinho Lá E tá com aquele Aqueles espadinhas dele E no panteão Não tem o chão Isso é foda Porque ele taca A espadinha ali Mais rápida Tem o escudo Que fica girando E tem aquelas plataformas Que não ajudam muito E que depende da parede E da sorte E um pouco de RNG Também Isso Então Então vai no pique O cachorrinho aí A narvinha Cara Esse aí pra mim Ele vai no Gustavo Porque Só pelo barulhinho Que ele faz E ele vira bola Não sei Eu acho legal ele Eu acho Não tem muito O que falar dele Eu acho que Pelo menos Ele é diferente Ele é diferente Ele bate Na arena Vai pro outro lado Vai pro outro Ele teletransporta Isso até é legal Então acho que ele merece Um Gustavo Dá pra gostar dele Não dá pra falar Que ele é genérico Olha quem tá ali É você mais um Que vai pagar pau Pra esse cara Pode começar Se quiser Cara O Grimm O que que eu vou falar Vou falar o óbvio O Grimm Tem um visual Tem um visual Incrível Pra mim Um dos melhores Visuals De todo jogo Se não o melhor Ele tem uma boss fight Cara Que a primeira vez Eu falei Chega Fica boa graça Literalmente Eu falei Chega Fica boa graça Eu pesquisei Como passar a boss Eu Eu pesquisei Porque eu falei Que que é isso O primeiro Aí eu encontrei o canal Esse aqui né O primeiro O primeiro Eu fiquei em choque Assim Cara Que que é isso Que que é isso E aí Depois assim Ah tá Entendi o padrão Tô compreendendo E tal Aí foi muito legal Eu acho que esse impacto Foi muito inteirado Inteirado Que eu tive Tá ligado Eu Eu botaria Se tivesse uma versão Ali acima de essa Eu botava Mas como não tem Tá no S Normal então E tem o peso da lore Também né Então É que tem a trupezinha Nele lá Que vai viajando Na cidade e tal Exato É bem legal a lore dele Não sei se você conhece tudo É E tirando o fato Que foi um dos meus primeiros Vídeos no canal Então eu tenho um carinho Especial sobre Esse boss aqui Então Foi o primeiro ou o segundo E é isso que você falou Tem a trilha sonora Que pra mim é a melhor trilha sonora Do jogo assim Da boss fight Ah sei Como que eu cometi o pecado De não falar da trilha sonora Então Tem isso Porra Tem a luta que Porra É incrível O padrão e tal Que você tem que aprender O padrão dele Tem as esquemas Que eu acho muito Muito perfeito Esse boss aqui Então vai no perfeito Que é esse cara Eu acho que é o Aquele musgoso Que você só bate Ah Batedor musgoso Você já sabe né Preciso falar alguma coisa A genérica E esse aqui Radiância É que não dá pra ver Aqui mas é a radiância Então A radiância É absoluta A gente enfrenta Ela só no panteão Que pra mim já dá uma decaída Ou não né Porque panteão Pra mim tem que ter novidade É o contexto né Pô Ah eu acho que é o contexto mesmo Tá sendo injusto até agora É e tem o fato Que o panteão Meio que é Que ele é canônico Assim tá Meio que Não usa esse termo aí Mas E meio que faz parte Porque Meio que parece que O final do panteão O panteão é o final verdadeiro do jogo Então meio que Acho justo Ela não decair né Porque Ela tá no panteão né Igual a gente usou o critério De que Os bosses que estão no panteão Eles decaem né Quando tem duas formas Acho que pra ela Esse critério não vale Porque É o boss final e tal Tem o final verdadeiro E pra mim Ela pode entrar no perfeito Porque Cara Ela é o único boss Tipo Diferente assim Do jogo Ela termina no boss do Cuphead E ela é bem difícil Cara É o boss mais difícil Do jogo na minha opinião Eu acho que De muitos Ela tem vários níveis De ataque De forma Aquela ataque É por isso que Me lembra um boss do Cuphead Eu acho bem legal isso Então pra mim Ela pode entrar no perfeito Olha Eu 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 acho que eu vou ser Meio macetado Mas eu não gosto muito Dessa radiança em si Porque Eu não sei Ela não tem Algo que me atrai Muito Tá ligado Tem a parte da Lork Beleza Tá todos os deuses ali Sincronizando com ela Beleza Tudo bem Só que eu acho A boss fight Tanto faz Eu acho A outra versão Que tá ali Muito Melhor Muito Essa primeira versão Entrando perfeita Eu acho Porque ó Vamos lá Essa versão É uma cópia Que dá muito dano Que é muito mais chato E consequentemente Meio injusto Às vezes Então A versão principal Você tem que fazer uma quest Aí você conversa Com a Hornet Aí você entra Com o cavaleiro vazio Aí você entra no sonho Aí você desafia o sol E ela abre as asas É muito irado tudo isso Aqui não tem Nesse boss não tem Você já viu tudo isso O que você mais vai ver Então tipo Ela não tem muita coisa Então eu botaria no massa Vai Que eu realmente não gosto muito É o máximo Aqui da parte Ali Isso aqui É o no panteão Aqui é o último boss E meio que Você vai morrer pra ela Não importa Você vai morrer Não vai morrer duas vezes Não Vai ser uns dias Vai ficar uns dias jogando Nem vai passar dela Vai desistir do jogo Então pra mim Tipo entra no pico O massa Se você quiser botar no pico Até Pra mim tudo bem Vai Dá pra entender É tipo O pico Eu colocaria no pico Só pela dificuldade Só que É como se fosse Bem injusto mesmo Só que É eu vou colocar no massa Só pelo Pelo trauma mesmo O nozki O nozki Eu só não coloco Ele no perfeito Porque A gente levou em consideração Esses três aqui A lore Porque a lore dele É basicamente Ele é um bicho Que ele Atrai do receptáculo Ele meio que Invade o corpo Do receptáculo Tem esse negócio Que não é Tipo perfeito Assim Nem comprado A esses três Que estão aqui Só que É bem legal Esse lance Sabe O da hora dele É que eu acho Que é a primeira vez A primeira vez Você encontra ele É muito erado Porque ó Você tá no Ninho dos Profundos Que é um puta Lugar chato Merda Rui pra caramba Aí você encontra Uma parede Você pensa Pô O que que eu vou achar aqui Aí você entra Tem uma outra parede Aí você fala Pô O que que eu vou achar aqui Aí do nada Você encontra você mesmo Andando por aí Você fala Vou seguir esse cara Aí você segue esse cara Segue, segue, segue Aí você percebe Caraca Caindo uma trap Aí ele se transforma Aí ele Vou te matar agora Aí começa a batalha Eu gosto muito Da batalha dele É muito diferenciada Eu amo Ó esse T dessa música Eu amo, 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 amo Não é melhor que do Grimm Mas é muito boa E a boss fight É diferente E divertido Eu acho que dá Pra botar no perfeito Mas eu ainda Prefiro pica Você prefere pica? Hum Mas Eu concordo É pica Não tem jeito Vai ter que cair na pica Briguei que tá esse nome Eu não deveria botar esse nome Não, esse nome é perfeito Cara, que 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 é isso aqui, velho? Caramba É o Buu, né É do Coliseu Bubo Ah, é o Bubo É o Bubo É o Bubo Isso Genérico, né? Porra Cara, duas bolas Fica flutuando Tacando Ficção Que fica bravinho Depois que você mata o irmãozinho dela Eu concordo Não tem muito o que falar E tá no Coliseu É o mesmo papo da formiguinha Então eu acho que é mais patético ainda Tá ligado? E agora temos o O Shell Ali O que que você acha do Shell? Começo Olha, o Shell Eu acho que ele é o boss mais criativo do jogo Começo por aí E de todos ali O Sly e tal Eu acho que ele é o mais criativo Por mais que a batalha seja meio Aham Eu ainda gosto da batalha Ela é boa, sim Tem a lore dele também Que ele desistiu de ser um 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 empunhador do Ferrão E só queria fazer arte, né? Ele te ensina arte também Isso é muito da hora E a boss fight dele, pô É legal Tá no Pantão dos Deus Que é um bagulho meio paia Mas eu acho que vale a pena Botaria no pico Não tem muito que fugir isso não, né? Tem que ser no pico Só não entra no perfeito Porque é o Coriseu, né? Se tivesse uma questinha Por trás Lá no jogo Só que é um Tint Shrek com agonia Bom, agora a radiança A radiança base Foi aquilo que você falou, véi A questão de ter a quest De ela ser um boss final Que você tem que liberar Por base de uma quest Pra mim já torna ela perfeita, né? Agora que Ela é o O inimigo principal do jogo, né? O vilão do jogo Que é a radiança Que a lore dela é bem Sei lá, interessante assim, né? Porque Eu não acho a lore dela Tipo, perfeita assim, né? Porque Ela é basicamente uma Mariposa que tava carente E meio que queria atenção Só que Ela é carente Então Acho que ela quer ficar na pica ali, hein, mano? Carência Será, véi? Quer muita pica, né? Também, cara É o botão do perfeito Porque É muito da hora Você, tipo Mostrar um negócio Assim, se desafiar ao sol Tá ligado? É uma analogia muito Incrível, cara Só por isso Eu já botava no S É o boss do jogo, né? O vilão do jogo Então, pra mim É o perfeito Então Sem conversa Cara Esse aqui Eu acho que é o Enredo das almas, né? É, o cara É o tirando das almas Sem Cara, pra mim Ele é genérico Não tem muito o que falar dele, não O colecionador, mano Eu gosto muito dele, véi Tipo Eu colocaria ele no pica Porque Eu acho o design dele muito E tem a lore dele Que Se eu não me engano Ele Ele pega as larvinhas Pra Pra proteger Então Pra proteger ela do pai larva, né? Que o pai larva Meio que come as larvinhas Que Eu não lembro se Se ele come Porque Sei lá É pro bem das larvinhas Ou porque ele Ele é um Só que tem esse contexto Que ele Pega as larvinhas Pra proteger as larvinhas E meio que Quando você encontra ele Você vê que ele tá Prendendo as larvinhas Meio que você dá um choque Aí fala Pô Esse cara Ele é um babaca Ele tá Prendendo as larvinhas Só que depois Se você entende Todo o contexto Do pai larva e tal Eu acho muito Muito legal O contexto Então O contexto, né? Não, mas O colecionador Eu acho que ele É de pantemática legal Porque Você chega no quarto do amor Sem achar E você fica Então você fala O que que tem aqui? O que é isso aí? Aí você entra E tá um bagulho preto Assim Que joga merda em você Eu acho que Eu acho que É um voz diferente Isso daí é inegável É um voz muito diferente E tem a trilha sonora Que é meio distorcida Assim Que eu acho bem legal É É tipo um É tipo uma É tipo uma trilha de palhaço Distorcida Tá ligado? É muito legalzinho Assim Mas ela se repete muito, cara Então eu acho que Perde uns pontos Eu acho que Cara Eu não botaria no pico Porque eu acho muito alto Porque a boss fight Não é lata É incrível E a lore também Ela é bem simples É Se for comparar O que estão aqui Eu acho que Tem razão É um homem de De massa Caralho O lore de traidor Bom, eu sou um pouco Suspeito de falar dele Porque pra mim É o boss que eu mais curto Tipo, lutar contra É o que eu acho Mais legal Lutar contra ele Porque depois que você Pega o padrão dele Cara, é muito bom Lutar contra ele Que é basicamente Você dá o dash E ataca Dá o dash E ataca Tipo, tem um time certo Pra isso Tipo, é bem simples Mas Tipo, é simples E não ao mesmo tempo Mas Eu acho muito bom Fora a lore, né A lore dele Que é muito Muito boa Por ele fazer a parte Da tribo lá Do louvo a deus Um das três irmãs Só que ele Resolveu fugir E ir atrás de poder E aí ele se isolou Lá no Jairins da Rainha Então, pra mim Ele vai no pico Facilmente Vem de boa Vai no pico Ó, eu vou Eu vou fazer você Colocar ele no perfeito Porque, ó Sabe um bagulho Que eu acho muito legal No louvo a deus É que Além da lore dele Quando você chega ali Na vila das tribos Ele tem, tipo Uma cadeira ali Toda destruída Ah, sim, sim Eu esqueci disso Era dele Então Tem a lore da filha dele Que ficou com Uma das cavaleiras Que depois que ele foi Pro lado mal da força Ela foi executada Botaram no Jardim da Rainha Aí a outra ficou triste Depressiva Tá ligado? Tem muita coisa Em cima Entendeu? E além Do principal motivo De ele estar no perfeito Você pode lutar com a Clothes lá Lembra? E ela morre no final É uma cena muito foda Muito foda E filosófica também Tá ligado? Que ela morre batalhando Como ela sempre quis Tá ligado? Esse é o final certo E eu acho que isso Soma muito, cara E você fez Eu fiz isso na minha Primeira run, cara Sem ver nada Eu só fiz, tá ligado? E foi muito legal E triste Então eu acho que Entra no perfeito Por causa desses motivos Que eu citei Aí eu falei que também Tem as irmãs aqui no perfeito, né? É, nós vamos ter que Arranjar pra tirar Arranjar Ah, vamos colocando Que coisa depois, né? Nós ver o que nós faz E agora, hein? E esse carinha aí, velho? O que nós faz com ele? Cara, péssimo, né? O pior boss do jogo Vai falando sério Eu acho isso daí Literalmente Uma evolução do game normal Tipo, em tudo Em tudo Visual A lore Batalha Tudo, velho É superior Não tem o que falar Ele é perfeito Ele é basicamente O gring Só que Pra mim O que Então A arena também A arena também É muito linda Com o coração do pesadelo É um bagulho muito da hora É uma lore muito profunda Tá ligado? E a trilha sonora muda também É a mesma coisa que O do game normal Não é tão boa Mas é boa Sei lá Pra mim Eu acho as duas Tipo, meio níveis É quase a mesma coisa, né? É, meio que tem um remix Assim, meio É, pra mim Não tem Não tem O que discutir Oxi O Mu Cara, eu gosto do Mu Eu gosto Já sabe, né? Já sabe o que É pacífico Modo pacífico As ds daí Merecem um perfeito Porra, no pacífico Isso aí Pelo amor de Deus Não, mas falando sério agora Eu acho que é o Mu Assim Eu acho que é o quesito de lore Faz sentido A Como que é o nome? É Monomon Da menina Monomon Ela criou pra defender lá Os arquivos aí Com o Kiro Que novamente é um personagem Com muita lore Muito legal E você enfrenta com ele Porque ele tá no caminho ali Pra entender quem ele é Quem ele foi Que eu não sei se você viu Os quadrinhos Que eles lançaram Que explica mais Do porquê ele tava ali E dar um peso maior No personagem Então Ele tá ali e tal Ele tá lutando com você Ajudando você Ao mesmo tempo que ele tá se ajudando E eu acho que isso pesa um pouquinho Mas a boss fight é ruim Não tem o que falar Eu acho que boss fight é ruim Então Então eu botaria no gostável Gostável, mano? Pra mim é no massa, né? Acho que massa Você não acha que massa É muito alto? Você acha que a batalha Carrega? Não, a batalha dá uma decaída Se bem que tem o Kiro, né? Tipo, a boss Isso Passa o modo do jogo, né? Sem contar o do Panteão Que é uma bosta Se for do Panteão eu já boto no massa Porque eu acho interessante a ideia Por mais que seja meio frustrante às vezes Não é sério? Porque eu acho que é uma ideia diferente, cara E não é tão difícil assim Você passa até de boa Mas você não acha que o contexto Do que tem o Kiro O negócio que falou Tudo aí Não, o contexto Tudo bem É que o contexto Por mais que ele seja bom A batalha é do um Eu acho muito ruim, cara É muito chato Tipo, eu acho só chato Tá ligado? É um bagulho mais pessoal mesmo Entende? Tá, vamos de gostar então Sabe o que? Já tem bastante no massa aqui Uma equilibrada aqui Só por causa disso Cadê a opção resendível? Não, eu vou pro próximo, velho Não, não, esquece, esquece, esquece Esquece Cara, mas o que é isso aqui, velho? É os besouros? Ah, aqueles que ficam rodando Que são vários Ah, tá ligado É, velho Eu acho muito, muito legal esse boss Porque ele, diferente desse carinha aqui, né Que é um guarda também, né Ele serve como um guarda da torre, né Do Lur É Lur Qual que é o nome? É Lurin? É Lurin Lurin, isso Então, ele é um guarda do Lurin lá, né Da torre do Lurin Que diferente desse guarda aqui Ele é muito legal Porque a gente enfrenta, acho que Uns cinco ou seis dele, né Que são vários bosses esse aqui Tipo, as skills dele Eu não... Não é muito... Muito interessante Ele dá uma rodadinha E dá uma espadinha Só que tem um negócio Antes da luta Que você pode matar um Se você derrubar um lustre Que já dá uma facilitada Você enfrenta um a menos na luta Isso é mágico Então, isso Só por causa disso Pra mim ele entra no massa Não é muito legal Pra mim ele entra no massa Só pelo contexto De você derrubar o lustre E você enfrenta um a menos Eu concordo Eu concordo Com tudo que você vai falar Agora O Hollow Knight, né Que basicamente Ele é o mesmo É o mesmo que esse aqui, né Tipo Personagem Só que é diferente É Ó, vamos lá Eu vou falar dos dois, beleza Perceptáculo puro Do Hollow Knight Olha, eu acho que o Hollow Knight Tipo assim Quando você tá zerando o jogo Você não sabe muito O que tá acontecendo Então você tem que ter Em consideração isso É tipo O jogo é tipo Uma Lorde Dark Souls Você não sabe exatamente O que tá acontecendo E quando você chega lá Você vê ele preso E você fala Tá Porque ele tá preso E você solta ele E ele grita Aí começa O ST do Hollow Knight Cara É muito Muito boa Acho que ela tá em segundo lugar Porque do Green É outro nível, né E tipo Você começa a tretar ali Ele começa a jogar Os bagulho da praga Aí você pensa Pô, o que ele vai fazer Ele começa a se suicidar Sad boy Aí na verdade Ele começa a voar Ele começa a quitar Quando eu tava preso Tava lá no Whatsapp Em Bart Tá ligado Aí você chega lá Não, mas O bagulho dele Se suicidar É porque ele quer matar a praga Entendeu Tá tentando se matar Tem um contexto E tipo Ele vai começando Ele tem muito ataque Eu acho que ele é o boss Com mais ataques Do jogo inteiro Não sei Pode ser que não Sim, eu acho É E é irado Você tretando ali E tem a questão da Hornet Aparecer ali Se você fizer o final, né Aí ela aparece Dá uma fincada assim Que fala Você vai ver Aí você pode Fazer dois sinais Aí É Você enfrenta a radiança também Aí ela enfia com o negócio Aí você entra nos sonhos Aí você vê a radiança Eu acho que isso É muito legal, cara Eu acho que isso é um contexto Muito bom Eu não sei Mas eu acho que ele merece Estar no perfeito Agora o receptáculo puro Eu gosto muito dele Muito, muito mesmo De verdade Só que eu acho que ele não tá No mesmo nível Porque ele não tem o mesmo contexto Ele não tem o mesmo peso Ele não é o último boss do jogo Ele não é tudo isso Só que eu acho que ele é uma versão Melhorada da batalha Entendeu Então O O Solid Vessel Eu boto no A No Pika, né Na teoria Só que é o seguinte Eu concordo com tudo que você falou Só que nessa questão Só no final que eu não concordo Porque Tipo O Hollow Knight Ele Tem a lore dele, né Que ele basicamente Ele tem um rei Que o rei Ele criou os receptáculos Pra conter a radiança Pra Sei lá Infecção Só que meio que ele foi uma falha Porque ele O rei Ele meio que criou um afeto Com Um Hollow Knight E o receptáculo puro É a versão dele Perfeita, né Que é a versão dele puro Sem esse afeto Que ele criou com o rei Então Meio que tem esse contexto Tipo Por trás Só que Mas ele Em questão da luta Mas ele não tá tipo Forte porque ele recebeu O foco dos deuses Então Tipo assim No Panteão Eles estão Focando Focando as suas energias Em cada ser Pra ele ficar mais forte Entendeu Aí focado no Hollow Knight Nasceu o receptáculo puro Entendeu É Pode até ser Mas Pela visão Assim que eu tenho Em quesito de boss fight Ele é uma versão do Hollow Knight Sem ficção Pelo menos eu acho Porque é o mesmo personagem Em questão de luta Eu acho que ele É um dos únicos bosses Que muda O padrão de ataque E tal Do jogo base Pelo panteão Então acho que vai ter um mérito A mais disso Mas pra mim O Hollow Knight Ele é perfeito E o Puriverso Ele vai no pica Apesar de Ser o mesmo personagem E tem essa Esse lance Do Puriverso Ser a versão Do Hollow Knight Sem ficção Tipo a versão Pura mesmo A versão perfeita É isso É justo Então Perfeita e Epica Agora os últimos Agora esse aqui É o defensor branco Esse aqui É o defensor do esterco Só que No auge dele Quando É quando ele entrou Quando ele tinha entrado É sim Então Ele é bem mais forte Que o defensor do esterco Então pra mim Ele entra na mesma categoria Do defensor do esterco Eu nem sei onde ele tá Ele tá aqui Ele tá no pica Ele tá aqui E também porque Ele é um dos únicos Assim que você usa O ferrão dos sonhos Pra você descobrir O passado dele Que isso eu acho bem legal Então pra mim Ele tá no pica O branco Eu acho que o branco Fica muito bonito nele Só que um bagulho Que eu acho que vai fazer Botar ele num pica É porque Tá ligado Quando você derrota ele no sonho Não tem as figuras Dos cinco cavaleiros Ah sim Verdade Verdade Aí ele tá tipo Meio que sendo coroado Pra entrar E tipo Ele tá num sonho Ele tá sonhando com isso Porque ele sente saudade Dos amigos dele Da Isma E eu acho que isso pesa Na lore do personagem Entendeu Eu acho que ele é até acima Do básico ali Por mais que a batalha Eu não acho que evolua tanto É que é meio que Um cumprimento Do defensor do esterco Assim pra mim Meio que pra mostrar Mais dele Sabe Então pra mim Deixa do lado dele Então Deixa do lado dele É Nem lembro Qual que é o nome Deste aqui É o Xerox Xerox Cara Pra mim Se o Gary Tá aqui Tem que estar Do mesmo lado do Gary Na minha opinião Porque Só pelo designer Porque ele é legalzinho É É isso mesmo Acho que não tem muito O que falar dele não Agora Como é que vai fazer Pra tirar Tem que tirar 4 Nossa Pra começar Dá pra tirar o green Porque o green Vermelho Já é superior Então É Concordo Porque Não tem muito O que fazer Bota ele no pica Mesmo É Vai descer no pica Felizmente Deixa ele aqui No primeiro Vai ter como Vai descer Tem de ser 3 Ainda Pra mim tem de ser As irmãs de batalha Porque É uma das primeiras Boas Apesar da trilha sonora E tal Os negócios O cenário A luz É bem Muito legal Eu acho Tem que descer Porque Se for comparar Com essas outras Aqui não tem como Sei lá Pra mim tem que descer Elas Eu concordo Pode descer Realmente Eu já dei esse aqui Eu acho que O louva a Deus Porque É aquela coisa Por mais que ele tenha Tudo isso Cara O resto ali em cima Tá Tá num outro patamar Você entende Tá ligado Pra mim tem Tá no mesmo nível Que as irmãs Aqui Agora o bagulho Ficou feio Agora Aí agora Complicou Eu realmente Não sei Quem tirou Eu acho Que tem que tirar Horde Porque Eu não lembro Eu não sei Se precisa Matar essa Horde Você precisa Pegar a chave Pra ir no abismo Pra zerar o jogo Precisa Não precisa Não É opcional Eu acho que Isso não é argumento Porque Não é porque é opcional Sei lá Ele ganha peso Eu acho que ser opcional Deixa até melhor De certa forma Porque Você vai Caraca Tinha isso Entendeu Sim Verdade Mas Se bem que o green Também é opcional Se for ver Por esse caso Esse green Vamos fazer o seguinte Quem que tá Acima de todo mundo O green O green Eu não tiraria Nem por um pau Não O green Não sai daí O radiança É o principal Não tem como Tirar a radiança E o Hollow Knight Então Tipo Esses três aqui Ele meio que faz parte Tem um Meio que eles andam juntos Porque Pra liberar a radiança Tem que ter a Hornet E pra você entrar Na radiança Tem que ter o Hollow Knight E pra você lutar Com o Hollow Knight Tem que ter a Hornet Então meio que Sei lá Fica difícil Eu acho que É que a Hornet Ao mesmo tempo Que eu tô Assim Eu acho que a Hornet Deveria descer Ela tá quase Ela tá no mesmo nível Ela tá no mesmo nível Sim Sim Fora que a luta Não tá no mesmo nível Você acha que a luta Tá no mesmo nível Que a radiança O green E o Hollow Knight Eu acho que A luta da radiança É diferente Não é que ela é Super boa Incrível Não é que nem do green Que é super boa Incrível Ela é diferente E boa Entendeu Então eu acho A batalha da Hornet Melhor Só que a radiança Tem todo o contexto De você desafiar o sol Eu acho isso Muito irado Muito mesmo Só que tem o Cavaleiro ali vazio Só que o Cavaleiro vazio Ele tem muita coisa foda Tem muito Moviset da hora Ele começa a se cortar Porque ele é triste Aí chega a Hornet Chega Fica boa Grave Difícil Cara não pensei Que ia ficar assim não Eu ia falar Pra aumentar um Mas ia ser muito Covardia Eu entendi Cara Pra mim Ou é a Hornet Ou é o Hollow Knight Pra mim O green E a radiança Não desce pra mim Você acha que deve Tipo o green Eu sei que você não desce A radiança Desceria Mas eu acho Que todo o contexto Pesa muito Então eu acho Que deixa aí A Hornet E o Cavaleiro vazio Então A Hornet Vai ter um jogo Pra ela Tem isso também É mas é delírio Coletivo Esquece Tá Vamos lá Ó Eu acho que o Cavaleiro vazio E eu vou Eu vou dar meus motivos Aqui Tá Eu acho que eu vou concordar Porque eu Tá O peso Seu último boss Tudo bem Tem tudo isso Tem a questão da lore Só que cara Se você falar de lore A gente tem muita lore Talvez seja Mais importante que ele Inquisito de batalha Acho que tá um pau a pau O cara é o sad boy Tem um sad boy No churro O cara é se corta Caralho O sad boy Ali ó Tá vendo o rosto Cortado Então é cicatriz Pode dar lore Então tipo Pô Batalha Eu acho que tá no mesmo nível O lore Eu acho que a Hornet Tá acima Em quesito de visual Não Visual O cara é Vem mais Eu acho que o Cavaleiro vazio Mesmo Pior que eu me auto Refutei Caralho Mano Não tem como É impossível O vídeo vai ter Trinta minutos Mano O vídeo já tem Uma hora e meia De vídeo já Nem sei o que fazer Ah você quer tirar O Cavaleiro vazio Cara pra mim Porque Não dá pra descer O cara Não dá pra descer A Hornet também Vai descer alguém A gente vai ter que descer De qualquer forma Eu acho que a Hornet Eles estão no mesmo nível Mas algum dos dois Tem que descer Então tirar o Cavaleiro vazio Porque Sei lá Vai ter o Rick Song Eu curto o Guaraná também Eu amo o Guaraná Então Silk Song E também Ela é bem mais carisma Acho que ela fala É um personagem que E também No começo Você já não Não conhece muito O Hollow Knight Ele só tá preso Vai Vai descobrindo depois O primeiro afeto Com Um vínculo Que você cria Com o outro personagem Com a Hornet Então acho que O Hollow Knight Tem que descer Vai descer pra pica Vai O Sad Boy Vai descer pra pica Desculpa Cavaleiro vazio Então fechou assim Essa é a Tear List Então quem concorda Deixa o like Quem não Não concorda Mete o pé Tchau É mas deixa o like Pelo menos Brincadeira E só Agora Não có É mais Eu 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 Obrigado.